Meus amigos, minhas amigas, o Salip chegou e com ele os seus frutos. O que que aconteceu? Aqui, ali foram surgindo os salões de livros pelo Piauí afora, o Salipa lá em Parnaíba, o de Pedro II, entendeu? Oeiras e por aí vai. E acontece que aqui em Teresina teve o Saliceu, salão do livro do Disseu. As escolas também estão fazendo as suas feiras de livros. Olha que coisa boa. E vem aí o Salijo, salão do livro de José de Freitas. Todo mundo para o Salijo e Viva o Piauí! Meus amigos, minhas amigas, no programa de hoje vamos conversar com o escritor Wellington Soares. Vamos conversar também com outro escritor, o Raimundo Clementino. E conversar com pessoas e mostrar para vocês as imagens do Saliceu, o primeiro salão do livro do Disseu. Segura minha gente, o Salão 16 está entrando no ar! O cara estava tomando uma cerveja com os dois, três amigos no bar. Aí chega o mendigo, moço, paga aí para mim o café. Café o que, rapaz? Toma uma cervejinha aí com a gente. Não senhor, eu não bebo, só quero que o senhor me pague um café. Café, café. Não quer um cigarrinho? Não, eu não fumo, só quero um café. Então senta aí, vamos jogar um baralhinho aqui com a gente? Não senhor, eu não jogo, eu só quero um café. Ah, então vem comigo, vem comigo, vem comigo. O cara pegou o mendigo e levou ele lá para a casa dele. Abriu lá a porta, um sofá branco lindo. Senta aí. O mendigo sentou ali e disse, mulher, vem cá fazer um café para o meu amigo. Quando a mulher veio, que entrou na sala, que viu aquele mendigo, sujo, imundo, fedendo, as moscas rodando, ele sentado no sofá, lá, vem, vem cá, vem cá. Chamou o marido da cozinha. Que diabo é isso? É para você fazer um café e para o meu amigo. Que fazer café o quê? Você é louco? Por que você trouxe esse mendigo para cá? Para você ver como é que fica um homem que não fuma, não bebe e não joga baralho. Meus amigos, minhas amigas, o Sali é meu, o Sali é teu e o Sali é seu. Nós estamos no Sali Seu, que é o primeiro salão do livro de Seu. E vamos conversar com o professor Hélio Soares, que é parte desta organização. Como é que surgiu a ideia de fazer o Sali Seu? Pois é. É uma antiga reivindicação da comunidade, né? E nós resolvemos abraçar essa ideia. Estamos começando aqui pelo Dirceu, mas no fundo nós queremos atingir outros bairros também de Teresina. Porque você sabe que onde chega o livro, a realidade muda. Nós temos o exemplo aí do Sali, na sua 14ª edição. Estamos levando também para o interior vários municípios do estado, né? Parnaíba, Picos, Campo Maior, Pedro II, Elasbon Veloso, Valença. Floriano. É, Floriano. Floriano não tem ainda não, mas vai chegar. Ó, Floriano, vocês estão... Tem o Ires também, não é? Sim. E nós estamos querendo atingir também os bairros de Teresina. E não só levando, vamos dizer, o livro, mas levando também palestras, bate-papo com os escritores, atividades, shows artísticos à noite, né? E esta primeira edição já é um grande sucesso. Eu sei. Então, nós quando formos ao ar, o Sali Seu já terá terminado, porque ele está vivendo seus três dias nesta sexta, sábado e domingo que passou. Então, é... E outra coisa também, né? Continua com as livrarias, as editoras com livros com preços de promoção também, né? Tem livro de todo custo, né? Preço de todo custo. Aqui você encontra livro de um real, dois, três... Que bom! Porque foi uma solicitação que nós fizemos aos livreiros, né? Sim, sim. Queimar, né? Botar preços acessíveis. Sim. Até porque nós estamos trabalhando num bairro, é diferente de outras realidades de Teresina, não é? Não é? E eles aceitaram, não é? Esse desafio, eu digo, olha, vamos cativar o eleitor nessa primeira edição de uma série que nós realizaremos no futuro. E nós conseguimos cheque livro. Sim. Os alunos estão chegando aqui com cheque livro no valor de R$ 10,00 e dá para comprar aí em cinco, dez livros. Sim. Uma coisa maravilhosa. Quer dizer, no caso, Hélito, que agora aqui vocês vão trabalhar com os colégios desta periferia aqui. Exatamente. Nós fizemos uma parceria aqui com a UESP. A UESP abraçou a ideia, não é? Nos cedeu todo o espaço. Exato. Está participando ativamente, através do diretor do campus, Clóvis Moura, que é o professor René Aguiar, o reitor da Universidade Estadual, dando total apoio, que é o professor Noga, a Bárbara Melo, que é a vice-reitora, não é? E uma parceria também com quem? A realização é da 21ª Regional, né? GRÉ, que é Regional de Educação. Então, engloba toda essa região, todos esses bairros aqui, tá certo? Vizinhos, né? Pois é. Então, isso daqui é um mundão. Aí eles trazem os alunos do ensino médio e do ensino, tá certo? Fundamental. Porque nós montamos uma programação que atende a todos os públicos, né? Desde os baixinhos, nós temos espaço. A tenda das crianças aqui, você viu, né? Nós temos espaço para eles conhecerem os escritores, que é o bate-papo literário. Os escritores vêm, conversam com eles, lançam seus livros. E é muito interessante essa interação entre escritor e leitor, não é? Porque o leitor quer saber que é um leitor. E o leitor quer conhecer o escritor. É isso. Então, essa interação é muito positiva. Sim. E no outro auditório, nós estamos fazendo as palestras, realizando as palestras. Com autores locais, professores. E vamos ter uma atração nacional, não é? Então, estamos trazendo uma atração nacional, que é a Marcia Tiburi. Filósofa, escritora, feminista. Ela está bombando, né? Bombando e quase ganhando o título de cidadão piauiense, não é? Porque... Viva e mexe, ela está por aqui. Ela está por aqui, não é? Nós já trouxemos para o Salip, ela foi para Parnaíba também. Ano passado, ela participou da Flikp. Sim. Não é? Você lembra disso daí? E agora, nós estamos trazendo aqui para o Saliceu. E vem abordar um tema muito interessante, como conversar com o fascista. Que é uma coisa extremamente difícil. É. Não deve ser fácil, não. Não deve ser fácil, não. Mas ela vai tirar de letra, porque ela é muito didática, é professora também, não é? Com vários livros publicados. Só aqui, para você ter uma ideia, constam entre seis a sete livros de sua autoria. E não está toda a obra completa dela. Então, vai ser um verdadeiro sucesso. Certo. Então, aí já para você deixar o pessoal que está nos assistindo, que não apareceu aqui, o que temos mais? Você pode, inclusive, porque é muita coisa, você pode pescar ou colar, como a gente dizia lá no meu tempo. Eu queria só destacar que, nesta primeira edição, nós estamos homenageando o Assis Brasil, né? Que é o nosso grande ficcionista, né? Nós queríamos abrir com chave de ouro, né? E nada melhor, nada melhor, está entendendo, do que abrir com o Assis Brasil, né? Muito junto. São mais de 132 livros publicados, mais de um milhão de exemplares vendidos, o que o torna um verdadeiro fenômeno editorial. Não só aqui no Piauí, mas no Brasil. E no mundo. E no mundo também, porque um autor que vende mais de um milhão de exemplares, ele é considerado best-seller, né? Isso, isso. E nós estamos também contemplando professores aqui da UESP. A professora Bárbara vai ministrar uma palestra no domingo sobre a questão da leitura. Nós tivemos hoje à tarde dois professores da UESP também, o Hélio Ferreira e a Assunção de Maria, não é? Falando sobre a literatura de matriz africana. Tivemos pela manhã, a primeira palestra, abrindo o Saliceu, o professor Cineas Santos, falando sobre a cultura, a importância da cultura na vida de todos nós. Então, é uma programação que começa 8 horas da manhã e se estende até as 10 horas da noite. Mais tarde, nós vamos ter shows, não é? Hoje nós vamos ter o Gonzaga Lu, com um forrozão bem bacana, bem bom mesmo, não é? Pé de serra. Pé de serra, bom, não é? Nós vamos ter também o Furregue, que é uma banda de regue da melhor qualidade. E, vamos dizer, esse bairro gosta muito de regue. A periferia nossa, de Teresina, as pessoas gostam muito do regue, não é? E amanhã nós temos o Dário Marreiros, que é um cantor brilhante. E teremos o Batuque Elétrico. Então, nós combinamos, na realidade, literatura com música, com bate-papo literário, com palestras. Ou seja, nós tentamos movimentar e sempre tendo por objetivo o principal o quê? A formação de novos leitores. Nós temos que formar cada vez mais leitores, tornar o Piauí um Estado leitor. As nossas escolas, as nossas universidades, as nossas faculdades, as famílias também, porque é importante. Eu quero fazer aqui um apelo aos pais, não é? Que sempre deem uma mesada para os filhos com esse objetivo, comprar livros. É preciso aquilo que o Castrovo já dizia no século XIX. Ó, bendito que semeia livros, livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Então, ele já preconizava isso lá no século XIX. Monteiro Lobato, já no século XX, você lembra, né? A dizer, uma nação se faz com homens e livros. E agora nós pegamos uma frase do Ariando Suassuna, que é o esloga do nosso primeiro Saliceu. Quem gosta de ler, não morre só. Pois não é que o bichinho tem razão? Tem razão. Ou seja, o livro, ele é o melhor amigo do homem. E quem tem um livro ao seu lado, ao pé da cabeceira, não está sozinho nunca. Não está sozinho nunca. E ele entra em contato com outros universos, com outros mundos, com outras visões. E o torna mais do que humano. Eu acho que tem uma coisa aqui, um poema do Fernando Pessoa, que é o Maro Português, que eu acho muito interessante, que ele diz assim, valeu a pena, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Eu acho que o nosso desafio diário é a gente não apequenar a nossa alma. E o livro tem esse dom, não é, de elevar a nossa alma. É o alimento, está certo, da alma. Porque nós não precisamos só do alimento físico, vamos colocar aqui, não é? Para atender o nosso corpo, as nossas necessidades. Mas também precisamos do alimento espiritual. E o livro se encaixa nesse aspecto. Então, você, com este que é o Saliceu, que é o primeiro salão de bairro, você acha que outros bairros vão querer? Vão querer, vão querer, está entendendo? Nós vamos atrás, esse Saliceu é fruto de uma emenda, é bom a gente destacar isso daí, do deputado João de Deus. E eu quero muito conversar com outros deputados, independentemente de sigla partidária. Que eles façam uma doação. A cultura não tem política. Não tem política. Destine uma emenda à realização, está certo, dos salões, das feiras litérias. Não só aqui na nossa capital, mas no interior. Por exemplo, no próximo final de semana, dias 7, 8 e 9, nós estaremos em José de Freitas, realizando o primeiro salígio. Olha, isso é maravilhoso. Em dois, três anos, a gente muda a realidade do município. Porque é o livro chegando. O livro é o quê? É educação, é instrução, é conhecimento. Ou seja, nós não podemos deixar a nossa juventude, a nossa criançada, desamparada, está entendendo? E à mercê, vamos dizer, das drogas, não é? Da violência. Vamos levar o livro. Eu acho que se o nosso estado, se os nossos municípios apostarem nisso, nós vamos ter um estado bem melhor. Transformado. Transformado, transformado. Porque, veja bem, qual é o papel do livro? O livro em si, ele não transforma a realidade, mas ele transforma as pessoas. A cabeça. E as pessoas transformadas, transformam a realidade. Sem dúvida. Transforma o seu município, transforma o seu estado e transforma o seu país. Exato. Então, é... Daí nós, vamos dizer, encamparmos essa luta de difundirmos o que é o livro. Na realidade, o Saliceu, como todos os outros salões, é uma festa. É aquilo que o Torquato Neto dizia, louvando quem bem merece, deixamos o rim de lado. Não é? Isso. Ou seja, enquanto alguns louvam o carro, outros louvam os animais, o cavalo, outros louvam roupa, nós louvamos o quê? O livro. É uma festa. Nós, na realidade, aqui estamos celebrando a festa. Isso. Festejando o livro como fonte de conhecimento, como fonte de saber, como entretenimento, ou seja, como alimento da alma. O Elton, então, quer dizer, o Saliju, né? Salão do... Saliju. Saliju. Salão do livro de José de Freitas, né? Ele vai ser mesmo, repita para nós... É no dia 7, 8 e 9. Lá no Unidade Escolar Antônio Freitas. Vai ser dentro de uma escola. Quer dizer, é no fim de semana que vem. É no fim de semana que vem. É no fim de semana que vem. E o autor homenageado é Salgado Piauí. Salgado Maranhão do Piauí. Não é mais só Salgado Maranhão. É Salgado Piauí. Nós fizemos o lançamento agora no dia 23. Foi um verdadeiro sucesso. Você precisa conhecer, se você não conhecer ainda, o Teatro Barito no Raimundo Pereira. É um teatrozinho pequeno, mas uma lindeza. Um teatro maravilhoso. Então, nós fizemos o lançamento lá. O Salgado Maranhão compareceu, ficou encantado. Vai voltar, porque ele voltou ao Rio de Janeiro, mas vai voltar para participar do evento, né? Então, estamos levando também professores, levando os livreiros. Vai ter o espaço da criança, vai ter show. Nós vamos dar uma sacudida. Porque a estrutura vocês já têm, né? O modus operandi já está... Já temos. Rapidinho a gente monta isso daí. Para você ter uma ideia, em menos de dois meses nós somos capazes de organizar uma feira dessa. Basta a gente ter o quê? O suposto financeiro e nós temos um grupo de pessoas também que abraçam, não é, a causa. Ou seja, que sejam amantes do livro, tá certo? Da cultura. Se a gente tem esse grupo aí, a gente toca. E aí nós estamos o quê? Pedindo ajuda. Nós estamos socorrendo ao quê? Aos professores. Porque lá também são os professores que estão abraçando o Salígio. Então é porque o professor lida no dia a dia, no cotidiano, tá entendendo com o livro, com os alunos. E o que é interessante também, aqui eles estão realizando um concurso de redação e lá em José de Freitas também um concurso de redação. Porque essas duas coisas estão casadas, né? É, leitura com o quê? Com escrita. Quem lê, tá certo, vai escrever. Se você pegar, por exemplo, o Enem, qual é o bicho papão hoje do Enem? É a redação. É a redação. E a redação tem um peso que é impressionante, são mil pontos. Então hoje o grande problema é a reclamação dos alunos, não é, e dos pais também. Olha, o meu filho não consegue escrever. Não lê. Não lê. Tem que começar a ler. Tem que botar livro. É o segredo. Agora, fica muitas vezes com, não destina uma mesada para o filho, dá 30 reais, dá 20 reais, dá 50 reais todo mês. Deixa o menino comprar o livro, deixa ele ler, porque aí se aproxima. É muito importante. Eu lembro, tá certo, que eu, adolescente, eu montei dentro do meu quarto o quê? Tá certo? Uma bibliotecazinha. Pegava um tijolo, tá certo? Pegava um, dois, três, botava uma tábua, botava mais tijolo, botava uma tábua e fui montando ali minha biblioteca. Hoje esses meninos têm muito mais facilidade, porque eles têm uma ferramenta que nós não tínhamos nada. Internet. Ah, internet. Ah, internet. Hoje você tem praticamente todos esses livros. Isso. Tá entendendo? Tá entendendo aí na internet. Você baixa rapidinho, você lê. Isso. Você tem uns filmes. Hoje eu dei uma palestra, às 14 horas, não é? A paixão pelo livro e pela escrita. E nessa palestra eu destaquei o quê? Que o grande referencial que os alunos, as pessoas devem ter é o Machado de Assis. Ele foi um exemplo literário, daí ninguém poder falar. Eu conheço a literatura brasileira sem ter lido o Bruxo do Cosme Velho. É, vai. Não dá. Não dá. Não dá. É verdade. Quer dizer, ele é o grande referencial em termos de conto, em termos de romance, em termos de crônica também, em termos de ensaio, porque ele foi um autor completo. E ele começou como poeta, mas ele vai se afirmar no conto e no romance. E ele foi um exemplo de vida, porque ele tinha tudo para dar errado e deu certo. Ele era pobre, ele era negro, ele era favelado, ele era gago, ele era epilético, ele era estéreo. Ele não concluiu no ensino médio e se tornou essa quase unanimidade. Ele fez uma referência, primeiro presidente e presidente perpétuo da Academia Brasileira de Letras e agora recentemente um crítico, um ensaísta norte-americano, chamado Henry de Blum, o coloca como o maior escritor negro da humanidade, do mundo. Quer dizer, além dele ser o maior nome da literatura brasileira, o Machado é o maior autor negro da literatura mundial. Olha que coisa maravilhosa. Aí você lembra que há uns dois anos a Caixa Econômica, ela pisou na bola, porque colocou lá uma propaganda em cima da poupança, mas eles colocaram o Machado branco. E embranqueceram o Machado. Foi. Eu acho que você lembra disso. Não, não lembro não. As entidades dos negros foram à luta, protestaram e aí botaram o Machado negro novamente. Que sacanagem é essa? Como é que se faz isso com o Machado? Nem respeito a memória do Machado, a figura do Machado se tem nesse país. Eu sempre que vou ao Rio de Janeiro, eu visito a Academia Brasileira de Letras. Lá em frente à Academia Brasileira de Letras tem um busto do Machado. Isso. E aí eu vou, me ajoelho e o referencio, porque ele é o grande referencial da nossa literatura. Ele é o mestre. Já que você falou nisso, ali na 1º de março tem a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Exatamente. Na frente da Assembleia tem uma estátua enorme do Tiradentes, barbudo, com aquele chambrão, o nego vem e reza, pai nosso. Bom, nós estamos aqui, Salipe, Saliceu, Salijo e depois que realizamos também, tá certo? O Salicã que foi o campo maior, o Salipe 2 que foi Pedro II, provavelmente União. E o Parnaíba, tá certo? O Parnaíba é em novembro, lá é Salipa. É o Salipa, é novembro. Esse daí já tá na quinta ou é sexta edição? Sim, sim. Aí tem o quê? Saliva, que é Valença. Valença, Saliva, é ótimo o nome. É ótimo. Tem o Salico, que é o de Coivaras. Coivaras. É, Coivaras. Caramba, pois então. Que coisa maravilhosa. Agora realizar a segunda edição. Então, pouco a pouco, nós estamos chegando lá. É. É porque quando se trata de cultura, de livro, a coisa é mais lenta. É verdade. É mais lenta. Mas aí você tem que ser o quê? Persistente. Você tem que ser o quê? Determinado. Nós temos 224 municípios, não é? Nós não temos ainda 10 salões. Então é muito pouco. É pouco. É pouco ainda. É pouco ainda. Mas não temos mais devido o quê? A insensibilidade dos gestores. Porque se os prefeitos abraçassem essa causa, se os nossos deputados estaduais, se os deputados federais, a realidade seria outra. Porque muitas vezes eles confundem. Eles acham que cultura é só botar uma banda de forró e geralmente tendência a essa qualidade toda, não é? Pode ser sim. Bota numa praça e acha que aquilo ali é cultura. Aqui não. O livro fica. O livro fica. Por exemplo, nós, no lançamento lá de José de Freitas, uma pessoa da plateia pegou o microfone, inclusive ela cantou na abertura e reivindicou, sabe o quê? Uma biblioteca. A cidade está precisando de uma biblioteca. E aí pediu, está entendendo? Fez um pedido ao deputado João de Deus que destinasse uma emenda para abrir uma biblioteca na cidade. Vocês já imaginaram o que é que não tem uma biblioteca, não tem uma livraria na cidade? Você não vai acreditar, mas nós temos municípios no Piauí com mais de 50% da população analfabeta. Para onde é que nós vamos? Não vamos. Nós não vamos. Nós não vamos. Uma população cuja maioria é analfabeta. E além do problema do analfabetismo, você sabe que tem outro mais grave, que é o analfabeto funcional. É aquele que aprendeu a ler e a escrever, está certo? Mas não lê e nem escreve. E aí, como é que fica? Mal. Fica muito mal. Fica muito mal. Por isso que nós temos que aproximar. Eu costumo dizer que nós temos que fazer, sabe o quê? É um mutirão. Envolvendo todo mundo. Envolvendo os pais, envolvendo as escolas, envolvendo os professores, envolvendo os gestores. Vamos transformar o nosso estado do Piauí num estado, está certo, leitor. Porque em termos de educação, o Piauí, ele está bem na fita. Não como nós sonhamos, não é? Mas nós avançamos. Observe que em alguns casos nós somos referência. No ensino médio. Você pega aí, está entendendo, esses concursos, essas olimpíadas, não é? Você pega o próprio Enem, o Piauí dispara. Exato. Então, imagina se houvesse esse mutirão. Quer dizer, nós teríamos resultados muito mais positivos. Porque tem muitos outros cocais. Olha o cocau, cocau dos Alves. Que exemplo aquilo ali. Uma escola pública, uma escola pública. No país inteiro, né? Uma direção da escola com o professor. Você pega o Dom Barreto. Que maravilha. Você lembra que a primeira vez que o Dom Barreto ficou em primeiro lugar? Não é? Houve uma reclamação nacional. Como é que pode um colégio do Piauí, né? Teve uma colunista da Folha de São Paulo que chegou a publicar isso aí. Alto lá. Isso é uma grande piada. Uma escola do Piauí ficar em primeiro lugar. E sucessivamente a gente vem obtendo esses resultados. Certo. Bom, então, quer dizer, outros salões virão cada vez mais. E que esse papo maravilhoso, ilustrativo, gostoso, aqui com o Elton, que possa despertar nos gestores a consciência da sua responsabilidade para com os seus munícipes. Livro. Será aos 16, só para vocês. Um pequeno intervalo, como dizia Beste Chicanismo, FAPTI FUPTI. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto